Vamos à conversa nesta revista de imprensa. Hoje é nosso convidado Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel. Daqui a pouco já vamos falar de uma iniciativa inovadora e que ao mesmo tempo protege a população mais velha do Conselho. Já lá vamos. Bom dia, bem-vindo. Olhando para os jornais de hoje, até vamos falar de saúde no arranque desta nossa conversa. Será também o mesmo tema que vai marcar o fim, mas neste caso, na perspectiva da manchete do Jornal de Notícias, porquê que escolhe este tema? Bom, é de facto um tema importante e preocupante e por isso mereceu também este grande destaque na primeira página do JTN, na medida em que poderá vir a afetar um número muito significativo de portugueses. Aqui é sublinhado sobretudo o facto de ser um caso relacionado com a ARS, mas pode vir a estender-se a outras áreas do país. E portanto, aquilo que aqui está em causa, no fundo, é um conjunto de incumprimentos, ou sucessivo de incumprimentos, ao sistema de convencionados, um sistema que integra vários bancos, que assumem as faturas dos convencionados e que posteriormente as recebe por parte da Administração Regional de Saúde, portanto o Ministério da Saúde, aquilo que tem acontecido é que o Ministério da Saúde tem atrasado por diversas vezes e em várias circunstâncias esses pagamentos e os bancos começam a questionar a continuidade do pagamento aos convencionados. Ora, se tivermos em conta que muitos destes convencionados são clínicas que não têm almofada financeira para poder suportar durante muito tempo essa espera, pode estar em causa de facto a prestação de muitos dos meios de diagnóstico, como análises, como radiografias, como tratamentos, fisioterapia, enfim, um conjunto de meios de diagnóstico e tratamentos que são prestados pelos privados, convencionados, e que se este incumprimento se mantiver, podem ficar em causa. Mas quer-lhe parecer que há desleixo por parte do Estado ou o Estado é efetivamente um mau pagador? Não, aquilo que parece é que há efetivamente desleixo e também uma atitude de alguma desplicência por parte do Estado, porque isto não acontece apenas nesta área. Isto está a acontecer também em relação aos hospitais e à sua relação com a indústria farmacêutica. Só este ano, no início do ano, e portanto até maio, a dívida à indústria farmacêutica aumentou em 70 milhões de euros e portanto estamos a falar de facto de muito dinheiro e que pode pôr em causa naturalmente a prestação de serviços no Serviço Nacional de Saúde, porque quem não necessita de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde não tem esta preocupação nem este problema, mas a generalidade dos nossos concidadãos, que têm que socorrer do Serviço Nacional de Saúde, que têm depois que ir fazer as suas análises ou outros exames, outros meios de diagnóstico ou então tratamentos, como referia ainda agora, e que podem não ter essa possibilidade ou ver-lhe ser negado o acesso a esses meios. E portanto esta é de facto uma circunstância muito preocupante e que esperamos que venha a ser resolvida rapidamente. até pelo alarmismo social que uma circunstância destas sempre causa. Avançamos para o segundo tema que escolheu para esta conversa, é a manchete do Jornal Público. Também aqui o sistema está a correr mal? Sim, esta manchete do público que nos diz que os planos de saúde e de comportamento nos lares de crianças dispararam, efetivamente aumentaram em 38% num só ano estes problemas, isto mostra claramente que alguma coisa está a falhar. Ou de facto as metodologias das instituições de acolhimento não estão a ser devidamente implementadas, ou os planos não estão adequados às novas realidades, ou há falta de meios. Agora, aquilo que é importante é perceber o que é que está a falhar. Porque não estamos a falar de um aumento residual, estamos a falar de um aumento de quase 40%. E depois aquilo que eu acho também é que tem que haver sobretudo uma maior aposta nas comissões de proteção de crianças e jovens na prevenção. A institucionalização é o fim da linha e eu acho que nós não devemos estar tão focados no fim da linha, ainda que tenha que haver naturalmente medidas e ações para que quando há necessidade de institucionalizar essa solução tenha eficácia e resulte. Mas é a solução na maioria dos casos graves. Nas comissões de proteção de crianças e jovens é que tem que ser feita a aposta. Eu vejo, por exemplo, na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Penafiel, que foi a primeira do país, faz hoje, faz este ano, perdão, 25 anos de existência e tem seis técnicos apenas e são técnicos da Câmara Municipal e de IPSS do Conselho que os disponibilizam e do Estado tem apenas duas técnicas em part-time. Ora, não é possível funcionar assim. É preferível o Estado fazer a aposta, efetivamente... Isso não acontece apenas em Penafiel, vemos isso em vários conselhos do país, o mesmo acontece com os psicólogos escolares, são poucos e às vezes têm que estar em diferentes escolas de equipamentos. É difícil fazer a prevenção assim com poucos profissionais disponíveis para identificar casos que depois podem degenerar em situações mais grátis? É muito difícil porque estes poucos recursos não podem acudir a tantas solicitações e por isso muitas vezes... A sua perspectiva ficaria mais barato a investir à cabeça nestes profissionais do que depois resolver os problemas mais certos? Não tenho nenhuma dúvida que o Estado teria muito a ganhar, o Estado e sobretudo as crianças e os jovens e as famílias, a ganhar se se fizesse uma aposta mais forte e mais intensa na prevenção. E agora foi anunciado que vão ser afetados mais 80 técnicos para as CPCJs do país. Bom, 80 técnicos não dão sequer meio técnico para cada CPCJ do país e portanto não é sério tratar estas questões que são efetivamente sérias desta forma. Acho que tem que se fazer uma aposta muito intensa. As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens têm já um percurso muito intenso, um trabalho extraordinário realizado por todo o país e portanto têm que merecer mais confiança por parte do Estado e sobretudo da segurança social para que possam desenvolver e desempenhar ainda mais e ainda melhor essa função. Hoje volta a ser dia de Portugal no europeu. É também um dos temas que escolhe para esta conversa. Está confiante numa passagem às meias finais? Bom, o tema do Portugal e desta verdadeira ansiedade que neste momento já afeta todos os portugueses com a possibilidade de irmos aos quartos de final é um tema que é hoje incontornável. Ele é primeira página em todos os jornais, não apenas nos esportivos, mas todos, porque todos focam este tema que é de facto muito mobilizador para os portugueses que estão cá no nosso território, mas também por todos os portugueses que se encontram em cada canto do mundo. O futebol tem essa capacidade de mobilizar e de nos fazer vibrar e por isso eu acho que hoje vamos todos estar muito confiantes e vamos todos sobretudo apoiar a nossa seleção para chegar a esse objetivo que são os quartos de final e nós lá em Penafiel vamos vibrar ainda mais e de forma ainda mais intensa porque temos lá o Penafielense José Fonte que se criou no último jogo de forma extraordinária e portanto estamos todos de facto muito confiantes num bom resultado da nossa seleção. Antes de passarmos para o tema relativamente também a Penafiel, têm por lá na cidade pontos-chave onde as pessoas se juntam para assistir a estes jogos ou as esplanadas acabam por ser os palcos principais desta reunião? Na verdade equacionamos essa possibilidade de criar um espaço onde pudessem juntar-se os maiores entusiastas do futebol, mas depois acabamos por perceber que as esplanadas são de facto um espaço muito agradável, há muitas esplanadas e muito interessantes em Penafiel e esta é também uma forma de potenciar e de apoiar o comércio local. Olhando então para esta iniciativa, é uma iniciativa inovadora ao nível da saúde, adquiriram dois mil kits para rastreio do cancro oral e para tentar proteger-se sobretudo a população séniores. Inovação, neste caso acessível também aos mais velhos. Porquê esta aposta, este investimento por parte da autarquia? Bom, este projeto é um projeto que foi desenvolvido no âmbito de uma parceria da SESPO, que é uma cooperativa de ensino superior universitário e que tem o seu Instituto de Investigação Avançada sediado em Penafiel e foi precisamente no âmbito desse Instituto e dos trabalhos de investigação aí desenvolvidos que surgiu este método que é novo, que é absolutamente inovador a nível mundial e que permite de facto fazer o rastreio do cancro oral de uma forma muito simples e sobretudo muito rápida. No contexto de uma consulta é possível desde logo, através desta metodologia, detectar se efetivamente existe alguma patologia ou não. E portanto nós quisemos que a primeira oportunidade de utilizar esta metodologia fosse precisamente em Penafiel, já que foi aí que esta inovação aconteceu e que este método foi, este teste foi Este rastreio já está de facto em marcha, já começaram a fazer estes rastreios? E por isso fizemos então uma parceria com a SESPO com esse objetivo. Vamos levar o rastreio a todas as IPSS do nosso Conselho. Estamos a falar de cerca de 2 mil utentes das nossas IPSS e porquê? Porque se considera que são um grupo de maior risco desta patologia do cancro oral. Foi essa a razão e é essa a circunstância. Já começou o rastreio, está a correr felizmente muito bem, mas a verdade é que já há alguns sinais que foram detectados e que nos mostram que efetivamente vale a pena fazer esta aposta. É mais uma vez uma aposta na prevenção e todos acho que concordamos que a prevenção é sempre melhor do que depois qualquer tratamento que se venha a fazer. E portanto também aqui procuramos estar na linha da frente e como o método tinha sido e foi desenvolvido em Penafiel, quisemos também que a sua estreia, em termos depois de aplicação prática, acontecesse no nosso município. Antônio de Sousa, muito obrigada por ter estado connosco. Muito obrigado eu. Muito obrigado.